Um reconhecimento de Ordem Nacional, o site Portal de Notícias de Esportes da Globo, o Globosport.com, que ontem saiu uma entrevista aqui sobre, uma reportagem sobre o Castanhão e que Fortaleza novamente é mais avançada, agora com mais de 50% dos pilares para a sustentação da cobertura do estádio pronto, e isso significa afirmar que nenhum estádio para a Copa do Monte que foi construído colocou um pilar sequer pensando já em cobertura, e o estádio do Castanhão já tem 50%, ou seja, cerca dos 60 pilares que serão colocados para sustentar a questão da cobertura, nós já temos mais de 30% deles, e isso é um avanço realmente, comprova novamente que o estádio do Castanhão é a arena mais avançada, e isso mais uma vez nos possibilita e nos dá uma vantagem aí para trazermos também para o estado do Ceará a questão do sorteio para a Copa do Mundo, o sorteio do evento que a gente espera aqui no nosso centro de eventos. Então, mais uma vez a confirmação de que o estado do Ceará está na frente dos outros estados para a Copa do Mundo 2014.